O Larry está na hora da canção de abertura. Porque foi o primeiro em que eu tive que dirigir tudo sozinho. Então foi o seu bar mitzvah. Na verdade, a ideia da história da Madame Blueberry, eu tive no começo dos vegetais. No primeiro? No começo dos tempos. Bem no comecinho. É, no começo dos tempos. Esse episódio foi o mais longo a ser feito dos vegetais. Deveria se chamar Baleia Azul. Esse foi bem longo. Eu me lembro de estar sentado num piano, pensando na vida e tocando a música. É tão tristonho. Eu vivo triste, só vivo chorando. É tristonho, é tristonho. Legal. É, era isso que eu ia fazer. Mas isso foi em 94, eu acho. Isso, em 94. Você ainda nem fazia os vegetais, na verdade. É importante lembrar disso. Eu estava lendo um livro e era um romance escrito em 1990. Madame Bovary estava com a minha cabeça, sabe? Você quer falar sobre o romance? Bom, descreve o romance. Tá, eu não me lembro. Eu lembro é que ela não tinha um final feliz. E na época nós estávamos conversando sobre fazer os vegetais e sobre histórias. E eu me lembrava do livro e eu quis fazer os vegetais. É mesmo? Eu não sabia desse fato. É, com um final feliz. Ah, lógico. É, o importante da história é que ela me lembra da minha própria vida e de pessoas da minha vida. Aí eu pensei, bom, como é que eu poderia me... Como é que eu poderia refazer isso e ter um final muito mais feliz? É, nós podemos fazer isso. Fiquei pensando como fazer isso. Nós com certeza podemos fazer isso. Ah, claro que sim. Claro que sim. Para a história ficar mais interessante, tendo um final feliz. Essa história foi desenvolvida por uma narrativa. Eu acho que você era o narrador. É, acho que eu era. Na verdade, esse jipe faz parte de um quadro, Canções Divertidas, de outro episódio. É, nós estávamos gravando esse comentário em 2003 e o episódio é de 98. Naquela parte de Canções Divertidas. Certo, exato. É, mas como eu estava falando, esse episódio, nós fizemos um comentário em 2003 e o episódio é de 98. Então, francamente, eu não lembro de muitos detalhes do show. Eu não tenho ideia. Para ser sincero, eu esqueci de tudo. Eu também já esqueci de tudo. Nós fizemos um comentário no meio da história. Foi até complicado. E tem a introdução do Super Larry no episódio do Davi e o Gigante. Meio complicado. Para o programa de hoje, amigo. Que levo, Tomás. Hã? Ei, são as ervilhas francesas. Pois incluo. Ah, olha, tem ervilhas na introdução. Olá, meu só Bob. Tem razão, tem razão. É, é, essa foi a primeira vez em que personagens participam da introdução, assim, sabe? Outros vegetais participando. É. Talvez estejam cansados do Bob e do Larry. O Bob e do Larry vai responder a sua pergunta. Não, eles de novo não. Tem alguma coisa que o Bob e do Larry tem a dizer. Ah, sim, uma introdução sem ervilhas. Mas eu acho que nesse episódio nós caprichamos. Efeitos sonoros, animações, essas coisas, sabe? Eu acho que foi bem caprichado. É, é um episódio bem popular. Tem um ar clássico também. É bem interessante. Eu gostei bastante desse trabalho. E eu quis fazer um conto de fada com floresta de eucalipto. E essa borboleta faz tornar tudo melhor, sabe? Nós gastamos muito tempo. É, olha, olha as máquinas de construção. E no final do episódio nós ficamos sem tempo para animar o voo da borboleta. Mas nós gastamos bastante tempo nessa abertura, sabe? Eu lembro disso. Você levou todos os animadores para um santuário para estudarem borboletas. Você não é fácil também. É, nós visitamos um museu de animais empalhados para pesquisar. É, é verdade. Um museu para morar, sei. Levou todo mundo. Você adora aprontar essa. Ah, isso é de onde veio toda a ideia. A música, a música é bem interessante. Ah, olha só, a marca de nascença. É, a marca de nascença. Isso, isso. Isso, foi aí que tudo começou. De onde você tirou a ideia da casa na árvore? A moça do livro morava numa árvore também? Não, na verdade não. Ela não morava numa casa na árvore. Eu tive a ideia da casa na árvore no final da história, porque eu precisava obter a energia potencial da casa, sabe? Precisava ter alguma coisa no final, quando ela volta pra casa, e a casa está pra ser destruída. E uma árvore... Uma árvore eu achei bem legal. Suou bem. É, mas uma coisa que sempre me incomodou foram essas bolhas. Elas refletem como vidro quebrado. Eu não sei. Isso sempre me incomodou. Não sei por quê. É. São as bolhas mais pesadas da França. Os animadores são muito bons em reflexos, né? Só que às vezes eles esquecem que bolhas não são como espelhos. Tem que tomar cuidado com essa coisa. Tá bom, elas não refletem mesmo, é verdade. Esse é um design gráfico do Jeremy. Eu acho interessante. Ah, ficou muito bom. Ficou muito bom. Joe era o nosso diretor de arte pra isso, e foi um ótimo trabalho. A ideia toda surgiu no meio de uma aula olhando casas na árvore, e eu tinha um desenho original da Madame Bovary, e era uma casa muito simples, sabe? A sala era apenas um sofá e uma parede, mas era bem interessante. É, na verdade era tudo muito simples, né? Um sofá e uma parede? Apenas um sofá e uma parede. É esquisito isso, né? Isso, o sofá e uma parede só. E você comprou? Não, não, era o livro escolar. Eles obrigavam a gente a ler. Ok. Como é que é, né? Trabalho? Nós entendemos por que eles brigavam. Se fosse, nos dias de hoje, haveria uma arma pendurada, alguma coisa pra ser comprada. Sofás não vendem mais romances. Não, não, eu sei, eu sei. É, foi uma volta ao tempo na França, na verdade. Olha só o sofá! Eu tenho que ler! Mas o papel de parede foi bem detalhado. Olha só, dá uma olhada. Foi um bom trabalho dos designers. E... Onde foi o Bob? Foi um bom trabalho. Mandaram bem. O Bob, eu quero saber onde foi o Bob. Piscou, ele simplesmente sumiu. Piscou de novo e ele voltou. Foi meio estranho isso aí. É, tem um pouco de mistério. Um ar de mistério. Esse foi antes de desenvolvermos os layouts modernos. Nós fazíamos layouts 3D agora, sabe? O que nós fazíamos era visualizar tudo na cabeça, passar pro papel e tentar animar. Tentar... Ir acertando, né? Sabe, e... Acertar. Ir acertando. Mas faz parte. Eu acho que o começo é assim. Devagarinho. É. Tentar ir acertando, exatamente. Olha isso. Ele deixou cair. Isso é caro, hein? É. É verdade. Ele tropeçou no quê? Ah, numa espécie de peixe de cerâmica. Eu lembro ter visto algo do tipo. Isso deve ter sido caro, um peixe de cerâmica. Eles devem achar que a gente está cheio da grana. É. A ideia era colocar o máximo possível de coisas supérfluas na casa, sabe? Essa era a ideia principal. Ei, o que está acontecendo lá fora? Ele está meio grilado agora, o Larry. A borboleta. Usamos a borboleta como tema. Ela quer dizer metamorfose. É. Metamorfose. É isso aí, né? Ficou interessante. É tipo... Eu não sei se é exatamente uma metamorfose. Eu acredito que era a presença de Deus na história, indiretamente, controlando suas vidas. É uma providência divina. Como... Como uma providência divina. Isso, uma providência divina. É uma providência divina. É uma borboleta, significa uma providência, lógico. Mais ou menos isso que queremos passar. Aí vêm os três vendedores. Eu adoro essa parte. Quer ver? Já vão chegar. Eles são muito bons. Na verdade, eu faço um deles. Dizem que nós... É, eles não têm nome. Não têm. Tem o número um, que é o fio. Isso. Eu sou o número dois no canto esquerdo da tela. E o outro é o Mike Saj. Nesse fio eu ganhei um formato maravilhoso para o meu nariz, hein? Você acha que as pessoas gostaram? Eu acho que sim, né? Eu acho. É, são... São cantores interessantes. São simpáticos também. São uns tipos bem... Bem legais, né? Eu acho eles super simpáticos. Tipinhos interessantes. E cantam bem. Magrinhos. Só o baixinho, que é um pouco mais gordo, né? O stuff market representa especificamente algum supermercado? Ah, não. Não. Não, 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 não. E continua sem nome. É, continua sem nome. É, eu não imaginei um nome específico, sei lá. É. E tinha o rap, o rap que vai aparecer daqui a pouco. Eu achei bem interessante. O atum para pescar, que rimava com mergulhar, pescar, mergulhar. Mergulhar. Aquelas coisas, né? Para poder rimar. Compressor de ar. Foi bem interessante. Pois é, misturou tudo. Tinham, tinham tudo. Não, nem tanto. E ainda rimavam, ainda rimavam. Esse que era o melhor, né? É, nessa parte a gente tinha que fazer rimar. É, era uma busca desesperada por rimas. É, uma busca desesperada por rimas mesmo. A maior parte dos vegetais não tem rimo. Não tínhamos ideia do que estávamos falando. Procurávamos uma rima. Isso, isso. Eu achei que ficou legal. Ficou bom, sim. Ficou bom. É, aí o atum para de pescar se não quiser mergulhar. Eu estava em Seattle, sei lá. Mais rima. Eu achei bem interessante. Pescar e mergulhar. Tem a ver, tem a ver, sim. Tem, tem. Tudo a ver. Aí, quer ver? Vai para amplificador de som. É, estão parecendo o Gandhi, né? Nirvana. É um jeito deles se divertirem, né? Eu sou tão introspectivo. Eu não consigo parar de falar sobre isso. Ah, olhem as fotos lá atrás. É tudo que os vizinhos têm. São as coisas dos vizinhos, na verdade. E ela te inveja, né? Isso. Bem, se vocês forem comprar o rap com o clássico, vão ver que foi uma coisa genial. Ah, é verdade. Foi um bom trabalho. É, é. O rap, é... Essa foi a primeira vez que fizemos um rap. Lembra do monte de carta que nós recebemos? É, recebemos algumas cartas, sim. Sempre foi tranquilo para a gente fazer jazz, big band, clássico. E até um pouco de rock. Mas rap... Rap... Não tinha nada de rap. Até então a gente não tinha feito nada de rap. Não. Rap, não. Eu gosto quando o batom cai no chão. Cadê a capa? Cai sem a capa. Ficou perdido na bolsa. É. Não ficaria claro que era um batom e nós não tivemos tempo para animar. Ah, ok, ok, ok. Está como é que é, né? Mas eu gostei dessa coisa de lábios. Ah, essa foi uma outra tomada que demorou horas. Demorou muito tempo para fazer. Daniel O'Brien e John Gatsby fizeram a iluminação aqui. Mas essa parte ficou muito boa. Ficou muito bom. A gente começou a colocar mais sombras. Ficou bem legal. É, antes nós não usávamos sombras. Não. Nós realmente não sabíamos mesmo, para ser mais sincero, isso foi antes da gente usar sombras mais maneiras, né? Essa foi uma canção divertida. Na verdade, nunca foi no ar. Nós não colocamos, eu não sei porquê. Ele está com uma armadilha nas costas, o que eu achei engraçado. Eu pensei em terminá-la, mas eu me convenci de que se eu terminasse essa, teria que terminar as canções divertidas. Então, não sei. Isso foi ótimo. Ele está com um guaxinim na cabeça. Ele não está entendendo nada. Isso foi bom porque consagrou o quadro Canções Divertidas e deu origem ao segundo álbum de canções, é, karaokê. Mas uma estação de rádio em Minnesota quer trazer as canções divertidas de volta. É interessante, eu acho isso legal. É interessante porque essa canção, essa canção aí originalmente era para ser do Larry. A garota do drive-in era o nome da música. O tema era sobre o Larry, que se apaixonava pela garota do drive-in. E... E o que aconteceu, na verdade? Nós não conseguimos ver o Larry fazendo isso, então pensamos, vamos colocar o senhor, o senhor Dentinho. Mas o senhor Dentinho se apaixonando pela garota do drive-in, pareceu, sei lá, pareceu meio esquisito, sabe? Você achou? Foi aí que eu apareci com um cheeseburger. Mas nós só pensamos em colocar o senhor Dentinho, né? Mas aí nós colocamos o outro, porque achávamos o Dentinho com mais cara de cantor. Eu achei... não sei, achei interessante. É. Aí eu fiz isso aí, ó. Tá vendo só? Olha esse fundo, olha esse fundo. Olha que legal. Eu fiz tudo isso nos efeitos especiais. É, tá parecendo frutopia. É, é isso aí. Foi o que eu fiz na produção gráfica, os efeitos, fiz tudo. Eu devia fazer de novo. Legal, né? A outra produção musical foi... Com quem o senhor Dentinho parece com isso na cabeça. Eu lembro disso. Muito legal. Eu achei bem interessante e inteligente também, na sua parte. Nós tínhamos... Ficou muito bom, né? Nós tínhamos todas as coisas do Mr. Magu nele. E, na verdade, animamos as mechas na testa dele. Foi... Foi algo realmente difícil. Era duro, sabe? Mas a maior parte do tempo ficava estranho. Mas acabou ficando um resultado bom. Eu achei... O resultado final eu achei legal. Não, a maior parte do tempo eu achei que ficou bom. É, as mechas, mexendo de vez em quando, né? Essa foi baseada numa daquelas baladas da década de 70, né? Ficou legal. É, essa parte aí eu achei interessante, porque lembra bastante essa década que eu tava falando. É, eu trabalhava com isso. Nós tínhamos o disco do Midlow e do Air Supply. E aí a gente tentou fazer alguma coisa naquela praia, assim. É, nós estávamos preocupados, porque nessa época nós já estávamos tendo tour nos estúdios. e podia em algum turno entrar e escutar o Midlow, né? Acho que não ficaria bem. O que eles iriam pensar, né? Mas isso deu uma leve impressão para a performance vocal. Foi quando descobrimos o... quão divertido podia ser o Sr. Dentinho. A gente podia improvisar bastante com ele. O que eu fiz foi pegar um vídeo de baladas da década de 70. Nós nos sentamos com os animadores e assistimos o vídeo enquanto animávamos o Sr. Dentinho. Foi interessante. Eles estão bem? Bem interessante mesmo. Não, eu quero saber se eles estão bem. Estão bem. Estão bem, sim. Estão todos bem. Eles sobreviveram, então, né? Aí ele vai dizer... Fui criado em Itu! É mesmo? Uma piadinha que a gente botou assim, de passagem. É. Depois a gente foi criado em Sorocaba, alguma coisa assim. Eu não me lembro direito. Eu não gosto. Eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado de ver os episódios antigos. Eu acho que a gente nunca fez uma animação assim tão detalhada. É uma borboleta de novo. Ela passando. É. Antes nós não tínhamos tantas pessoas para trabalhar no... Parece a sua mulher meio classificada. É. Essa parece minha mulher. Olha, olha. Ele não tem nada a ver com isso, não. Fui eu, tá, meu amor? Fui eu. Quase perderam o emprego depois dessa. O que podiam pagar naquele jantar com o mingaldo e a velha. A sua mulher... Ficou interessante essa cena lá, a família. Não, não. Fui eu. A brincadeira é minha. Não briga com ele, não, tá? Estavam se divertindo. É, né? Não, não. Deixa pra lá. Esquece, esquece, esquece. Esquece isso. Eles podiam ter perdido o emprego, isso sim. Essa é minha filha, Shoubi. Olha, que legal. Quando ela tinha sete anos de idade. Ah, essa canção foi tão bonitinha de fazer. O problema é que agora ela tem doze anos de idade. Olha, que legal. É. É. Eu gostei das linhas no estacionamento. Você viu as linhas no chão? É, eu vi, eu gostei. Olha só, aquelas linhas do estacionamento ali, ó. É, ah, os lábios são interessantes na Madame Blueberry. Foi a primeira vez que nós utilizamos. Foi a primeira vez que nós utilizamos lábios. Exato. Lábios gananciosos. Olha a borboleta de novo. Que maravilha. Está sempre ali, observando. É. Foi... A tonalidade da boca da Madame Blueberry foi uma coisa meio difícil. A gente achar, olha só, esse vermelhão assim. A gente teve que ter uma pesquisa. E tudo, mas acho que ficou legal a boca. Foi a primeira vez também, né? E é interessante, que é uma técnica muito interessante, porque nós continuamos utilizando os demais personagens, mas os personagens vegetais não possuem perna nem boca. Então nós temos que trabalhar juntos, né? Tem que ser tudo muito bem feito ali, que é pra não ficar nenhum furo. Eles vão pulando, porque eles não têm pernas, né, os vegetais. Olha a borboleta, Larry! Cuidado! Mais uma vez, a borboleta. As crianças adoram essa cena. É, nós usamos bastante recursos. Eu gosto das coisas caindo lá de cima. Eu acho interessante. A ideia era fazer isso parecer realmente enorme, sabe? Nada de paredes. Olha só. Olha que interessante. Grandão, né? É, mas isso não é barato, né? É. Eu fiz isso na edição pós-produção. É divertido quando você está produzindo e pode fazer alguma coisa como esta. É. Fica legal. Sabe, você pode, sei lá, colocar pra fora a tua criatividade. Eu achei bem interessante. É bacana, é bacana, é bem bacana. É, Tim Rodin se colocava na prancheta, depois passava pro computador e tornava aquilo real. Ele é muito bom, né? Bem, bem interessante, um bom profissional. Tim, parabéns, hein? É, parabéns, parabéns. O trabalho ficou muito bom. Bem legal mesmo. Eu lembro que quando gravávamos essa sequência, dizíamos que a música tinha que ser frenética, tinha que ser rápida, tinha que dar movimentação. Aham. Então, nós resolvemos criar a marca de alguns produtos de fundo. Nós organizamos e estudamos os nomes. É. Deu trabalho. Ah, você lembra o nome daquela peça? Blue River. Você lembra o nome? Era Blue River, Blue qualquer coisa. Blue Daniel tinha, tinha Blue. Era Blue alguma coisa, isso eu tenho certeza. É. Tem alguma coisa nessa valsa que eu não sei. Sei lá, é, acho bem artístico, sabe? Eu acho que... Eu acho que o compressor de ar. Bem artístico. É. O compressor de ar. Isso, eu sabia que ia ver essa parte. Eu adorei essas cenas em câmera lenta. A valsa, as coisas caindo, tudo ficou... Ai, ficou tão legal. Olha só, para, 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 para. Estou indo embora. Olha, estou doido para esse DVD sair logo. Eu espero. Estou aqui falando porque o DVD é indispensável. Isso está maravilhoso. Tudo voando até a pia da cozinha. Essa parte é incrível. Interessantíssimo. Voa a poltrona, voa tudo. Olha, a pia da cozinha voando, olha aí. Falei que ia aparecer. Essa é uma transição muito... O Joe, na verdade, é, bom. A ideia da lanchonete foi toda do Joe. A lanchonete, alvo. É, eu adorei a lanchonete também. Não, eu adorei. Eu achei espetacular essa cena. O Joe fez um... Fez, é, ele fez um lugar moderno para sentar e descansar. Foi bem legal mesmo. Ele é um ótimo profissional. Um lugar bem moderno, né? Acho que ele viu em alguma revista moderna, sei lá. Olha aquela sombra ali. Vai para um lado e... É, foi um erro. Um trem para o outro. O que houve ali? Foi um erro e não deu tempo de consertar. É. É, tem um flash e esse é um set muito complicado, com muitos detalhes. E nós não tivemos tempo de consertar. Não, era bem complicado. Foi tudo de cima da hora. Aí não deu tempo. É, ficamos sem tempo. Vocês nunca tiveram tempo de terminar, na verdade, né? Sem tempo, sem tempo. Ah, eu gostei dos óculos. Ficaram bem legais. Algumas pessoas me perguntavam sobre a cor do cabelo dela. Ela mudou a cor do cabelo, porque no mercado ela comprou uma peruca loira. Sei lá, eu inventei, né? Joguei um negócio desse. Tinha esquecido desse detalhe. Ela não mudou a cor do cabelo. Ela estava de peruca. É. Ela fica sem peruca quando ela tira os óculos também. Ah, certo. Sei lá, ela lançou uma peruca loira ali e enlouqueceu, sei lá o que aconteceu. E o chapéu? Quem foi a ideia desse chapéu? Tá bom, tá bom. Deixa assim, deixa assim. É, né? Deixa assim. É. Essa parte eu achei bem interessante da bola. É, tá meio vazio o mercado. Isso foi outra coisa que a gente não teve tempo de consertar. Parece que o mercado era só pra vocês. Tem a cena. É. Não tinha mais ninguém no mercado. Tá meio vazio, tá meio, sei lá. Meio? O dia que era. Vamos combinar, né? Não deu tempo de consertar. E o cabelo continuou amarelo. Cabelo amarelo ali. É, esse cabelo é mesmo amarelo. Peruca. Olha essa fumacinha. E a fumacinha passando ali. Bonitinho. Acho que vai gostar muito do nosso próximo corredor. Ficou legal. E a Madame Blueberry, nesse momento... Essa é boa, essa é boa. Aí, vamos nós. Hora da verdade. Hora da verdade. Hora da verdade. Preciso de um forno elétrico. Bom, é claro que a senhora não precisa de um forno elétrico. Ela tá assustada. Recupera. Isso aí, peraí. Mas acho que nós dois sabemos que a senhora quer um forno elétrico. Forno elétrico. Forno elétrico. Eu cresci com isso. É. Então eu esqueci. Forno elétrico, sei lá. Então foi por isso que você colocou nesses episódios. Eu não preciso mais dele, sabe? Desde que eu me casei, eu não uso mais. Não uso mais esse tipo de coisa. É, vamos receber cartas. De aluguel de fabricantes de fornos elétricos. Mas você ainda gosta de usar eles? Não, eu ainda gosto. Eu ainda gosto. Não entenda mal. Ah, tá. Eu ainda gosto de forno elétrico. Por favor. É, você não desaconselhou ninguém a comprar um forno elétrico. Não, eu não fiz isso, não. Não, eu ainda gosto dele. Eu ainda gosto de forno elétrico. Sim, eu ainda uso. Mas você não falou nada contra não, né? Não, eu ainda não fiz isso, não. Só se precisarem. As pessoas devem comprar o que precisam. Não comprar simplesmente por comprar, sabe? É, é isso que a gente está falando, lógico. Exatamente isso. Nunca mais tem nova Madame Blueberry na cidade. Eu acho que eu tenho direito nessa parte. Uma hora você disse Madame Blueberry, outra hora você falou sobre a lição. Eu sempre fui o palhaço da sala de aula, sabe? É, e eu o comediante. Olha, olha, olha. A borboleta. A borboleta. Não, não, não vai embora a borboleta, não, não. Isso é uma comédia, isso ficou muito bom. Quero ter certeza de que as crianças vão saber exatamente o que vai acontecer. Agora, olha, isso foi engraçado. Os carrinhos, o Larry com a cesta, gente, foi demais isso. É, é, como se fosse uma corrida, né? É. Eles voando. Ele continua. Eles vão embora, é uma corrida danada. Passam rápido e ele continua na cesta. Detalhe, olha, essa saída... Aí vem o Larry. É muito engraçado. O negocinho balançando ali, a alcinha balançando. Ah, essa é a nossa tecnologia, tipo Speed Racer. Eles ligaram durante várias semanas. Como vocês fizeram isso, não podemos revelar. Não, não, não revela nada. Não podemos revelar. Nós podemos te dar três livros poderosos, mas do que isso, pode esquecer. Ah, eu ia dizer alguma coisa, agora eu esqueci. É, eu esqueci. É, sobre a corrida, alguma coisa assim? Ah, lembrei, lembrei. Lembrei. Esse final, todo esse final, foi inspirado no Grinch. É. Ah, tá, tá. É, não só o final, mas também a forma que o Grinch, o seu comportamento, suas crenças, sabe? É, ele ganhou um cupom. Foi inspirado no Grinch. Isso foi engraçado também. Olha lá, o cupom do carrinho. É. Essa é a mesma caixa que usamos em Davi o Gigante. Ah, perfeito. Lembro, lembro. É, foi a mesma caixa. Oi, pessoal. Ó, a sua família aí, Phil. Essa ficou muito boa. Essa foi uma das nossas maiores sequências de ação até esse ponto. É, uma das maiores sequências. Foi bem legal. Eu acho que tivemos uma cena que foi um verdadeiro pesadelo. Nossa, foi terrível. Parecia que ia durar pra sempre, mas... Foi difícil, e a árvore balançando. Foi difícil, foi difícil. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É. Quase nunca tem nada, né, pra vestir. É. Posso ouvir o zinho? Eu achei engraçado, porque... Um olhando pra cara do outro e tal. Deu tudo certo, é. É, mas o Bob, a gente botou uma gravatinha aí. É difícil vestir o Bob, é muito difícil. É, é muito difícil. A gente quase nunca coloca nada. Aí vem a providência divina de novo. A borboleta. Uma prova de amor. Vamos lá. Pronto. É, essa energia potencial que eu falava, todos os objetos caem... Bom, nós tivemos a física ao nosso lado, né? É, o que fizemos foi um pouco de física de desenho animado. Tudo física, é física pura. Vai caindo tudo. Abre e cai, sofá, e cai... Geladeira, cai ervilha, cai tudo. Cai tudo. E como esconderam a superfície da água com os arbustos? Isso foi interessante também. Cai tudo. E aí o compressor, que é o mais pesado, né? Perfeito. O compressor que deu problema. O mais pesado de todos. E agora foi. Aí vem o compressor, ó. Falei, ó, o mais pesado, ó. E pendura. Fica pendurado ali. É, e de repente... Na física real, se isso caísse, a cada... Tum! Acabou. A casa dela desaparece. Realmente vocês sabem destruir uma casa. Você viu os efeitos de luz? E lá vai ela. E o outro vai... E o outro vai na cesta. Ó, e cai. Isso não foi muito barato. Ai, gente, isso foi muito legal. Opa, opa, opa. Oh, Larry. Estávamos pensando em não mostrar mais a casa. Só cortar pra N, mas... Ai, ficou bem legal. Mas vocês não mostraram mais a casa. Exatamente. A gente pensou em não mostrar mais a casa. Mas... A gente achou melhor fazer essa sequência no final. Ah, céu. Deia ter mostrado um pouquinho mais. Você acha que Jean-Claude e Philippe se casam? Eu tenho certeza de que tudo ia dar certo no final. É, é. Meio difícil de entender, porque é francês. Vai ver porque é francês é difícil, né? É. Está vendo a água lá no fundo? Lá atrás? Lá atrás? É, ela está parada. Está vendo a água? É, ela não está se mexendo. Isso é incrível. Mas não tínhamos tempo, na verdade. Quem escreveu essa música? É muito boa. Não, não é como um rap ou qualquer coisa do tipo. Não, 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 não. Eu acho que é uma das melhores canções da Big Idea. É, como Wish Upon a Star, da Disney, né? Algo desse estilo, pra Big Idea. Vamos lá, pessoal, vamos cantar. Como é que é? Eu não lembro. Mais ou menos isso. E a borboleta vai voando. Essa aí não voa muito, ela mais... Ela paia, ela meio que... que plana, sei lá. Bate muito as asas. O Seth também. Eu gosto dessa pintura no fundo. Eu achei... achei super legal. É clara, é bonita. Ah, eu lembro que tu me animei isso. Bob e Larry chorando. Ele chorando. Ficou ótimo. Ai, tadinho. Choro sem lágrima. Essa tecnologia nossa é ótima. No ombro do outro e coisa e tal. Triste, né? Com a história, na verdade. Tristinho e outro funga. O Larry é todo sentimental. E chora, e chora. As ervilhas. Ficou legal. O que acontece agora? Eu não lembro muito bem. Esse episódio já tem tempo que a gente fez. Sei que elas chegam sem entender nada. Ué, aquilo foi um bocejo, foi? Não sei. Ah, por causa da musiquinha, né? É, a musiquinha que o Bob não gosta. Tá suando o nariz, olha. Ficou ótimo esse efeito. Interessante. Eu fiz essa aí frame a frame. Foi legal, foi legal. Foi. Mas ele não gosta da música de jeito nenhum. Olha a cara do Larry. O Larry é muito sentimental, na verdade. Ele sentina. Pra falar, né? A mulher aprendeu que a romance nos deixa triste. Mas um coração grato é um coração feliz. Que nem o das crianças, né? Olha só isso. E o Larry continua falando, né? E o Bob triste, né? Conversando ali, a carinha do outro. Tentando convencer, mas não tem jeito. Eu gosto dessa cara que o Larry faz, sabia? Essa expressão é muito boa. Bem legal. Bem legal. Só hora do micro também, que eles vão... Olha aí, olha aí. Eles vão ver qual foi a lição, né? Olha o comp, o comp. Como é que a gente... Micro. Ficou legal, ficou legal. É, ficou interessante. Pura diversão, pura diversão. Pronto, agora acaba a tristeza. Vamos lá. Quando é que vai começar o Natal, hein? Eu não sei. Falta um tempo também, né? Ficou bem interessante. Eu acho que essa questão desse fundo, desse... Como é que é o nome disso? Desse azulejo. Desse azulejo. Certo. Um piso aí. Amarelo. Eu não sei se tem a ver se é amarelo ou não. É, mas... É limpo, né? Pra você poder prestar atenção na lição, na verdade. Ah, tá legal. Muito bom. Olha, acabou. 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 Ah. A gente se encontra no próximo. Agora a gente começa... Olha só. E o crédito aparece. Obrigado, gente. Obrigado por assistirem. Mais um episódio. Vamos começar a trabalhar em outro, né? É, não é a parte que a gente cantava em falsete? Quem? Eu cantar com você? É, nós criávamos umas... Sei lá, umas quatro vezes diferentes. Mas eu acho que não foi aí, não. Ficou interessante essa aí. E não para, olha... O nome, seu nome aparece no crédito assim... Não, o tempo todo, né? Não sei quantas vezes. Fizemos várias coisas também. Olha, recomende o DVD. Compre o DVD. Esse episódio vocês não vão se arrepender. Interessante. Então, a Madame Blueberry tem... Tem muitas lições. Para a escola dominical... É legal. Eu recomendo para todos os seus amigos. Passar para as crianças. Não é só comprar, 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 comprar. É, compre o que vai a pena. Não é só essa questão de ficar comprando, comprando, né? Porque hoje em dia o pessoal é muito consumista. É, lógico. Muito legal. Eu acho que a gente pode parar, né? Muito, muito interessante. Eu acho que a gente gravou... Essa música final, sei lá, um... Mais quatro vezes, eu não me lembro. Eu lembro. Foi bem difícil essa música. Isso foi sim, olha aí. 98, 98, tá aí. 98? Pois, já tem um tempinho já, hein? 98, ó. Falei com você. Tempo voa, né? Que interessante. Bem legal. Ah, o Phil Fisher apareceu ali. Olha, eu não me lembrava de muitos detalhes ali. Tchau, gente. Até logo. Vamos lá, vamos começar a trabalhar em outro episódio. Obrigado por assistir, hein? Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado por assistir, hein? Muda pouco, né? O Bob. O que foi, Larry? A voz ficou um pouco diferente. Olha, não quero ninguém chorando porque a gente vai embora, não. Por favor, hein? A gente volta. Não, 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 não quero ninguém chorando. Não, essa voz eu criei e não me lembro. Acho que eu olhei pra cara dele e fez uma coisinha meio assim. Ah, mas ficou ótimo. Interessante. Eu gosto muito da voz do Larry. Eu achei interessante. Como é que é a voz do Tomate? Faz aí, faz aí. Oi, Larry. Temos que ir embora. Vamos começar com outra produção. Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo. Um beijo pra vocês. Tchau. Assistam o DVD.